Fala galera, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e dessa vez um conteúdo muito especial, eu estou aqui com ele, Salvador Mastra aluno do curso Foot Trade Milionário, mais conhecido como Dodô e essa semana aconteceu algo bem legal e a gente quer compartilhar com vocês aqui não vou dar spoiler, talvez você tenha visto no título ou não mas não vou dar spoiler no início para você pegar toda a informação aí passo a passo beleza? Então Dodô, fala comigo, como que estão as coisas aí, tudo tranquilo? Fala aí mano, tudo bom? Tudo tranquilo, na paz? Bom dia pessoal do YouTube aí, boa tarde, boa noite Tamo junto Fala para a gente de qual cidade que você é, qual estado, se apresenta aí Mano, eu sou aqui do Rio de Janeiro, região dos Lagos Araruama se tiver alguém de forma vindo aí, eu abraço para a galera Show de bola, sempre tem muita gente do Rio né? A galera do Rio jogando FIFA em massa É, tem uma galera aí Tá, show de bola, fala para mim como que você conheceu o curso Foot Trade Milionário conta um pouquinho aí da sua história, principalmente com Ultimate Team Mano, eu comecei a jogar FIFA há uns, deixa eu ver, uns seis meses Eu jogava temporada online, só com PSG, aí eu fui conhecer o Ultimate Team Nossa Aí eu fui jogar, se não me engano, o Division Rivals né Com um timezinho meio fraco e tomava uma surra toda hora, mano, toda hora tomando surra Aí eu falei, ah não, vou desistir Aí desisti e voltava para a temporada, eu falei, ah não, vou dar mais uma chance para o Ultimate Eu vi o vídeo da galera no YouTube, vi a vídeo seu, todo mundo de Trade Eu falei, ah não, mano, eu tenho que conseguir, se eles conseguem eu vou conseguir também E é viciante o Ultimate né, mano? É velho, e tipo assim, eu fui, só que eu fui fazer Trade, mano Eu consegui juntar, se não me engano, 50 mil moedinhas Conseguindo Trade, aí eu fui investir em um jogador Aí eu tomei um fumo danado, cara Eu me arrebentei, me investi errado, tomei prejuízo Aí eu falei, ah não, mano, aí desisti de novo Aí na segunda vez eu vi, eu vi a questão do curso Aham Ah mano, vou tentar ver Aí eu me inscrevi, fui vendo os vídeos e consegui ter alguns resultados Até que eu cheguei nesse resultado aí dessa terça-feira agora Ah Que foi absurdo Ah, entendi, entendi Pô, então tem pouco tempo que você começou a jogar FIFA Porque É, o Ultimate Team, uns 4 meses por aí É, o último, cara, geralmente a galera começa quase sempre no Ultimate Team A maioria do pessoal que eu troco ideia é Pô, eu jogo desde o FIFA não sei o que lá e tal Então foi uma surpresa até pra mim Eu achei que você jogava há mais tempo Não, no caso eu comecei a jogar o FIFA 20 mesmo Não joguei 19, não joguei 18 Realmente eu cheguei cru no FIFA 20 Cheguei sem nada na cabeça Por um ponto é ruim pela falta de experiência Só que você acaba conseguindo absorver um conhecimento mais limpo, né Você não vem com o vício do lado dos outros FIFA Isso, isso, eu peguei o jogo novo Eu jogava, a última vez que eu joguei FIFA na minha vida foi no PS2, cara Nossa Então foi uma, foi tipo uma adaptação absurda Porque em questão, um negócio de defesa Pra mim no PS2 era X quadrado, né Aham, muda pra caralho, né R2, L2 Eu tive que me adaptar legal pra aprender a jogar Entendi, show de bola Faz um favor, Dodô Mostra a tela do seu console pra galera aí Pra gente poder mostrar o resultado E depois a gente fala sobre o que foi feito aí Ó, deixa eu mostrar aqui, ó Transferência Deixa eu ver se eu consigo botar aqui em semanal Semanal, isso Mostra pra gente o semanal Já tá, isso Já tá a transferência, cara Isso, semanal 122, isso aí não foi nem semanal, né, cara Foi praticamente em um dia Tá vendo ali, galera, ó Debaixo do escudo dele, ó Aí tem lá, ó Placar, semanal Volta, volta um pouquinho, Dodô Tira um zoom Aí, dá um zoom agora Pequeno, pequeno Aí, ó Show de bola Tá vendo ali, galera, ó Lucro, amigos E tá escrito ali, semanal Então, assim Foi um lucro superior a 1 milhão e 400 mil coins E assim, geralmente a gente fala semanal Porque é uma estratégia que a gente traça essa estratégia geralmente semanalmente Só que em alguns casos dá tão bom que nem o Dodô falou Tipo, foi de um dia pro outro, né E aí, conta pra gente agora Pode voltar pra sua tela, Dodô Conta pra gente agora como que foi Porque eu lembro que eu postei alguma coisa lá no grupo Do Foot Trade Milionário E aí você me mostrou um resultado, não foi isso? Sim, além do curso, né Que eu assisti que você falou no curso Você dá a internet de liga conhecida Essas questões, as dicas que você dá lá no curso Eu comecei investindo Tirando também que a comunidade lá do nosso grupo Cara, ajudou bastante Tirei muita dúvida contigo Tirei muita dúvida com outros alunos lá também Todo mundo deu, cara, parceria total E diante disso eu criei uma estratégia Pra investir em questão de zagueiro E por que zagueiro? E por que zagueiro? Cara, eu investi em zagueiro Porque o zagueiro no DM é o que mais sai, né Praticamente ele sempre tá lá Exatamente Entendeu? O meia pode ser que tenha um ou dois O volante pode ser que tenha outro Mas o zagueiro não tem jeito, né, mano Todo futebol tem um zagueiro Não tem jeito Aí em questão, cara Eu investi pesado Eu baixei a cartinha Vi, eu vi Antes, fiz testes nela Vi que ela vendia tranquilamente Eu falei assim Pô, não vou tomar prejuízo nela Vou tentar Eu juntei um dinheiro que eu tinha juntado aqui de 3 340 mil, se eu não me engano E juntei E comprei na premiação de domingo Comprei mais de Se eu não me engano Falei pra ti mais de 400 cartas Da mesma carta E na segunda Vendi poucas Não vendi muito Porque não sei o que é bom Mas volta um pouquinho Volta um pouquinho Você falou que você comprou quando? Eu comprei no domingo Só pra galera entender melhor a estratégia Então, ali Premiação de domingo Depois da premiação do squad Não é isso? Mas eu comprei por volta aí de 10 horas Fiquei até meia-noite Porque senão a galera acha que é domingo durante o dia E aí a galera vai tentar comprar Às vezes tá mais caro Então assim, galera Tem toda a estratégia que você tem que seguir Porque senão você acaba Como disse o Dodô Você acaba tomando fumo E 3 dias É complicado Se você for comprar essa carta de tarde Vai comprar Pagar 1.800 nela 1.500 no máximo No lance brigando E tem até o dia da premiação Porque às vezes Ah, vou comprar numa segunda-feira Segunda-feira não vai ter premiação Então você pode até ter um lucro Mas vai ser um lucro um pouco menor E aí pra vender Porque o grande legal Foi quando você começou a vender Acho que foi na terça-feira Foi, foi na terça Que você listou uma pancada E saiu de uma vez Foi uma mensagem Uma hora absurda Eu vendia Não dava nem tempo de listar Eu falava pra você Que meu Deus tava cansado de tanto listar E toda hora ele me mandando Me mandando mensagem do WhatsApp Foi, cara Foi bem legal Aí por fim Eu já tava respondendo assim Aham, aham Beleza Não top Vamos pra cima Porque, cara Ele ficou fora de controle Tipo Toda hora vendia E aí quando chegou No finalzinho da tarde O que que aconteceu? Você teve que sair? No final, cara Falar pra você Eu cheguei Eu tava no trabalho, né Tava, os Caldara Tavam listar Só que não tavam vendendo Aí eu saí Do trabalho duas horas Duas horas saiu esse DME Quando eu cheguei em casa Eu já tinha vendido tudo Eu falei, mano Valorizou Aí eu fui ver Até que você falou Mandou no grupo lá Que os zagueiros tinham valorizado 79 Aí eu mandei pra tudo o Caldara, né Lá da cartinha Sim Aí eu fui ver Cara, tava saindo 3.000, 3.100, 3.200 Só acho que eu vendi 3.300 que eu mandei pra ti Foi, foi 3.300 você chegou a me mandar Na premiação Eu paguei 650 O mais caro que eu paguei Nessa cartinha Na premiação Foi 800 Lá eu paguei No máximo Em 20 cartas 800 O restante Tudo 650 Não vou nem calcular Não vou nem calcular A margem de lucro aqui Porque foi um lucro Uma margem muito legal Tirando que eu fui vender A partir das 2 horas Eu tava com pouca grana Não sei quanto eu tava Não lembro aqui agora Eu sei que em mais ou menos 2 horas Eu fui sair pra casa Eu fui na rua Porque eu ia sair 3h30 E em 1h30 eu já tinha lucrado Praticamente os 800 mil Só vendendo cartas Igual louco Aí eu cheguei de noite Vende o restante Fiquei com um lucro final De mais ou menos 950 mil Sobrando cartinha 980 mil Mas conta antes Você saiu e foi aonde? Você tinha que ir pra onde? Onde saiu Eu fui na namorada Tinha que dar atenção Então tá vendo galera Então assim ó A questão é o que? Se você tiver a estratégia certa Cara o tempo não tem jeito O tempo se você for olhar Ninguém tem tempo Pra poder jogar videogame Ninguém tem tempo Pra poder fazer trade Se você for olhar o tempo Mano você não faz nada Então a questão é o que? É a estratégia correta Eu por exemplo Eu gosto muito de comprar carta Quando eu tô assistindo televisão Porque tipo Tô fazendo duas coisas ali Meio que simultâneo Ou as vezes eu tô assistindo Uma live E não quero jogar Quero ficar mais na live Então tem muita Muita essa questão De De estratégia Beleza Então você vendeu Chegou a noite ali Vendeu Acho que no outro dia Você continuou vendendo Não foi isso? Ainda tinha? Ainda tinha carta pra vender? Sim Na premiação de domingo Eu comprei mais Que eu falei com o tio Eu comprei mais de 400 cartas Então eu não consegui listar tudo Na terça-feira Não dei conta Por causa da questão que eu tive Que ir lá na casa da minha namorada Cheguei tarde Quando eu cheguei tarde Não tava mais valorizado Então a questão Segurei essas cartas E vendi tudo hoje Agora Se eu não me engano Sexta-feira Vendi tudo agora Tava com 4 mil 6 mil De coins Se eu não me engano Na conta de manhã agora Agora eu tô com o 528 Até mostra aqui Mostra pra gente lá Show de bola E mostra onde que tem mais carta Pra vender E agora eu tô com muita carta Investida Que você passou pra gente Daqueles esmeles Comprei mais de 160 Mostra pra gente aí Muita carta mesmo Aqui ainda tem caldaro Ainda perdido por aqui Aqui tudo esmelha 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 Se bobear vai ter uns caldaro Ainda perdido Que eu não consegui vender tudo Sim Então assim ó A gente sai de uma estratégia E já entra uma Miranda Miranda eu comprei na premiação Eu comprei por 700 coins Esse Miranda Comprou bem Deixa eu botar pra você Saca Comprado por 700 coins Tá aí Vendo Vendi Se não me engano Hoje vendi Na hora de Duas horas Vendi por 3.800 Agora caiu Olha o tanto de caldaro Que eu tenho ainda Ah galera Uma coisa muito importante Ah então Quer dizer Se o Dodô Fez 1 milhão E 400 mil Em uma semana Com o caldaro Então eu vou comprar Só o caldaro Agora eu vou trabalhar Só com o caldaro Não Não é isso Tá É uma questão De você conseguir Analisar o mercado Ver qual carta Que vai valer mais a pena Pra você investir E fazer dessa forma Tipo Por que que eu tô falando isso Porque se você faz assim Ah Então é essa carta Que vai dar resultado Não necessariamente O que mais dá resultado É você fazer Uma estratégia inteligente Então não adianta Você ter uma carta Você tem que ter Uma lista de cartas Que você vai analisando E aí você vai encontrar O momento Pô agora tá valendo a pena Comprar Essa daqui Opa Tá valendo a pena comprar Ah não não Essa daqui agora Não vale a pena comprar Eu vou Deixar pra comprar Uma outra carta Ou eu vou deixar Pra comprar depois Então eu vou pegar A minha lista E eu vou em cima De uma estratégia Que seja mais inteligente Por que? Se a gente Fazer o seguinte Ah eu vou só comprar Essa carta aqui Só comprar essa carta aqui Só comprar essa carta aqui Vai chegar um momento Que essa carta Ela vai tá tão valorizada Que o seu trade Vai falhar Então por exemplo O Smalling Ele está totalmente Desvalorizado Ele estava né Totalmente desvalorizado No momento Que a gente tava Fazendo aquelas trades Só que a carta Ouro dele A carta ouro dele Tava mais Tava batendo Quase 10 mil Então o cara Que fazia trade Com a carta Ouro não raro Do Smalling Não conseguia Fazer aquele trade Entendeu? Então vai chegar O momento Que a carta Que você marcou Pra fazer o trade Ela não Ou ela vai estar Muito valorizada Não vai ser bom Pra comprar Ou ela vai estar Totalmente desvalorizada E pode demorar Muito tempo Só um exemplo Rápido aqui No FIFA 19 Dodô Eu fiz muito trade Com o Juan Mata Cara Eu mitava De ganhar coins Com o Juan Mata Eu mito muito ainda Pois é Só que o que que aconteceu Nesse FIFA Cara Eu não comprei O Juan Mata Nenhuma vez Nenhuma vez Por que? A galera marcou ele Exato É Eu não sei se a galera Marcou ele Mas a EA Ela mudou o trade Né Então tipo assim É carta de overall 83, 84 e 85 Lá no iniciozinho Do FIFA Na verdade Durante todo o FIFA 19 Dava muito bom Nesse FIFA Hoje tá dando bom Nesse momento do mercado Tá muito bom Mas no Tipo Se você pegar ali Vai Três meses atrás Cartas 83 84 Tava um lixo Você não conseguia Fazer trade Com essas cartas Então tem toda Essa questão do momento Se você pega Uma carta E marca ela Vai chegar o momento Que o mercado vai mudar E você não vai conseguir Não vai conseguir entender Não sei se você acompanhou Quando a gente falou Do Tony Cross É A carta informe dele E tava saindo Eu não comprei Eu não comprei ele Questão que ele tava muito caro Investir no Smelly Porque eu tava com pouca grana ainda Sim Aí eu comprei o Smelly Mas eu vi que a galera Comprou o Tony Cross Comprou por 30 mil Vendeu depois por 60 60 mil Então tipo É realmente o momento do mercado E tem isso que você falou Pô Eu não tenho muitas coisas Então o que você vai fazer Vai numa carta Diferente Entendeu Porque você vai ter trade Pra aquele cara Que tá começando agora Você vai ter trade Pra aquele cara Que tá montando o time Então o cara Não tem tantas coins E você vai ter trade Pra aquele cara Que pô O Alisson lá do grupo Tá com 18 milhões Em lucro de transferência É um cara Que toda hora Ele me pergunta Eu não tenho como Falar com ele Do Caldara Por exemplo Falo Mano Vai nessa carta Geralmente carta Acima de 10 mil Por quê? É muita grana Só pra você ter ideia Mano Teve uma vez Que ele ficou Dois dias Vendendo carta Ele falou que Cara Eu tô quase chorando aqui Meu dedo não dá mais Eu tô listando pelo celular Que eu não aguento mais E ele é muito doido Mano Ele comprou mais de 2 mil cartas Cara Pensa Ó Você comprou mais de 400 Olha o tempo que você Demorou pra vender Ele fez com mais de 2 mil cartas Por quê? Ele pegou carta de overall Mais baixo Aí foi quando a gente Foi trocar uma ideia Sobre a estratégia De tentar Fazer uma Uma Pegar cartas Diferentes E adaptar Ao momento dele Dentro do Ultimate Team Isso é É importante A galera entender também É No caso Com a questão Que você falou De ele investir Em carta mais cara Foi o que eu fiz também Depois daquele lucro De terça-feira Que foi praticamente 980 mil Eu já comprei tudo Em esmele Com uma carta mais cara Sim E esses 528 mil Eu vou tentar juntar Até domingo Se eu não juntar mais Vou investir novamente Em zagueiro Porque eu sei Que realmente Eu vou ter um Sempre Não vou ter um prejuízo nele Vou ter sempre Uma margem de lucro Bem alta É diferente de Antes de você fazer O curso Que você comprou Uma carta E agora não Agora você sabe O que você pode investir Isso Agora sempre Antes de comprar uma carta Eu vou no mercado Toda aquela dica Que você dá no curso Eu vou no mercado Vejo ela A questão do preço Vejo no domingo Na premiação Quanto ela baixa E invisto nela Sei que ela vai Aumentar Tenha certeza Que eu não vou tomar prejuízo E vou lá E invisto nela Compro mais de 100 Show de bola É isso aí mano O vídeo tá ficando Um pouco longo Mais de 23 minutos Ali que a gente Tá batendo papo Assim Eu gosto pra caramba De mostrar o resultado Da galera E a gente fica muito feliz Porque É uma coisa Meio surreal Tipo Você começou a jogar O FIFA agora Então pra você Foi muito mais fácil Mas cara Teve gente que chegou Pra mim e falou Mano eu jogo o FIFA já Há 3 anos Que eu jogo o Ultimate Team E eu não consigo Desenvolver Eu não consigo fazer Montar um time Tipo Teve um que Que tava trocando ideia Comigo Que já tinha gasto Mais de 900 reais E assim É muito triste Porque o cara vai lá Torra dinheiro em FIFA Points E acaba não conseguindo O resultado bacana Aí o cara vai lá Troca uma ideia com a gente A gente alinha a estratégia Que é o mais importante E aí o cara Chega no final do FIFA aí Com um time superior A 10 milhões Cara É muito legal É algo que Definitivamente Não tem preço E é o que motiva a gente A gravar vídeo Constantemente A buscar dica No mercado Pra galera Porque Mano Não é fácil É bem É algo bem cansativo Bem estressante Mas Né Esse resultado final aí É o que Deixa a gente feliz É Pra chegar aí No finalzinho Do FIFA Do FIFA 20 Qual que é a sua expectativa Cara Não sei Tô mandando meu trade Tô com o objetivo De montar um time grande Por isso que eu não tô comprando Se eu quisesse comprar Um jogador do meu time Já conseguiria comprar Mas é aquele meu pensamento Quanto mais eu investir Maior vai ser o meu retorno Então Eu acho que até o final Desse FIFA ainda Com quatro meses De ultimate Não consigo montar Meu time ainda Ah Show de bola Show de bola Fico feliz com isso Mano E eu gastei Nem falei pra você Mas eu já gastei Em FIFA Points também Ah sério? Já Já gastei 200 Já quando eu comecei No ultimate Falei Ah vou comprar 200 reais Aqui Vou vender o jogador Vou ganhar Juntar uma grana A carta maior A maior carta Que eu tirei Se não me engano No overall Foi 83 Puta que nada 200 reais Foi foda E é complicado Né velho É frustrante Né velho Porque Em quanto tempo Que você demorou Pra abrir os pacotes? Cara Eu abri muito pacote Abri bastante Fala assim Tipo Ah Quantas horas Quantos minutos Você colocou 200 reais Em FIFA Points 200 reais Eu não lembro na época Foi no iniciozinho Mesmo que eu comecei A jogar FIFA Que eu vi o ultimate team Primeira vez que eu toquei Tive contato com o ultimate team Mas eu abri Mais ou menos Em meia hora 35 minutos Por aí Bem pouquinho Então você tá falando Que Em menos de uma hora Você queimou 200 reais Em menos de uma hora Que é meio 200 reais À toa Nossa E aí Vamos Vamos melhorar Isso daí Eu acho Cara Se fosse uma coisa Mais justa Eu apoiaria totalmente É uma diversão Se fosse uma coisa Mais justa Mas do jeito que tá Não tem como ficar É muito complicado Por isso que A gente acaba Marretando E a gente acaba Não indicando mesmo Acaba muitas pessoas Desistindo do jogo Em questão disso também Com certeza Gastei 200 conto Não veio nada Eu uso minha pessoa Porque eu comecei A jogar ultimate team Eu jogava os caras Com o time top Geralmente gente que gasta Geralmente gente Que conhece 3 Eu começava Mano E toda hora Toda hora Sem nenhum balanceamento Tomava surra Pegar meu time Com 84 de classificação Pegar gente Com 93 de classificação Realmente era bem difícil Pegar os caras Com icon no time Icon Icon bom Icon prime Difícil cara Mas realmente Com o curso Eu tô conseguindo Já montar meu time bom Aqui Entendeu Eu já tinha o dinheiro Pra comprar o Sérgio Ramos Que eu queria O Sérgio Ramos Tote 96 Mas eu falei Não Vou investir de novo Que o lucro Que eu vou ter depois Vai ser muito maior É um bichinho Que pica a gente E a gente quer sempre Quer sempre melhorar Cara Show de bola Prazer Trocar essa ideia Com você aí Eu acredito Que a gente Ajudou muita gente Mano Esse vídeo Vai rodar muito Muita gente Vai assistir esse vídeo E muita gente Vai se inspirar aí Pra conquistar O time dos sonhos Mano Ah Outra coisa importante Você usou programa Alguma coisa assim Ou foi na mão Cara Esse Esse Que eu fiz aqui Foi tudo na mão Então você não usou Auto Buyer Nada Não Auto Buyer Nada Porque em questão Eu tenho um Auto Buyer No meu computador Só que no mercado Que eu até mostrei Pra você Tirei a dúvida Que o jogador Não sei se foi erro Da EA Que na transação Ele não sai dali Tô com agarrado O jogador ali Mais de Sei lá Duas semanas Ele não sai dali Então mesmo usando Auto Buyer Não dá lança Porque ele bota pra guardar E não guarda Então eu larguei o Auto Buyer Realmente no domingo Foi tudo manual Fiquei direto Da lança no celular E do celular Quando dava Que tava bloqueado Ia pro computador Dando lança igual doido Consegui chegar A esse resultado Tudo manualmente É bem isso mesmo Então Aí eu fico mais feliz ainda Porque Cara Fazer esse resultado Fazer na mão E na raça A gente fica ainda Mais feliz aí Com o resultado O resultado O resultado foi muito agradável Cara Você vê que eu fiquei doido Contigo no WhatsApp Não sabia o que fazer Não, mas é isso Cara A sensação é algo Que é realmente impagável Quando a gente vê um aluno Com resultado E com essa felicidade É algo que realmente É impagável Valeu a pena ter gastado No curso Valeu a pena ter investido Show de bola O mais importante Do que isso Cara É a felicidade do cara Porque muitas vezes Tipo É um conteúdo Que a galera Meio que não dá muito valor Então tipo Não é Meio que não é o foco Tanto A conseguir vender o curso Acho que Quando a gente consegue ajudar A mesma galera Que a gente ajuda Só através do Conteúdo gratuito também Já é bem prazeroso A gente já fica bem feliz E o mais É consequência A galera que entra no curso É uma galera que Confia no nosso trabalho Conheceu Confia E entra pra poder Agregar com a gente Beleza? Dodô Mano Agradeço demais A sua presença Vamos trocando ideia Você sabe que no que você precisar Pode chamar lá E a gente vai Pra rapaziada Que vai ver o vídeo Inveje Inveje que vai ter lucro Exatamente É aquele negócio Se você não comprar Não vai vender Se você não listar Também não vai vender Então tem tudo isso Beleza? Meu brother Vou ficando por aqui Então até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui